Oh, guys! Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Cardoso, eu sou a Gisele Barbando E esse é o canal Não Resistente! Roda a pinheta! Então, galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Os 5 tipos de amiga Então, se você já gostou da ideia, já mexe aí o dedo no like Já se inscreve no nosso canal E confira tudo que a gente tem pra vocês Sem perder nada Então, roda aí! Amiga! Hoje é sexta-feira, é dia de maldade Vamos sair, amiga! Vamos pra malada! Isso também é que vocês estão estudando? Amiga, tem que estudar! Tem que fazer prova! Prova o quê? Depois de estudar e sair, hoje é sexta-feira, vamos aproveitar Amiga, você tá chorando? Eu não acredito nisso Amiga, você se morreu, amiga! Eu não acredito que você tá chorando porque a formiguinha no filme morreu, amiga! Eu não acredito! Eu vou trocar de filme agora! Amiga, você não pode acreditar! O que aconteceu? Ele terminou comigo! O que, amiga? Não! Não! Eu vou ligar pra ele agora! Não, não precisa ligar não! Eu vou ligar pra ele agora! Não precisa você ligar! Não! Ele pensa que é quem? Amiga, tem um babado pra te contar! Conta tudo, amiga! Quero saber! Amiga, tem que falar um pouquinho mais baixo porque eu acho que meus pais estão me amando! Eu não tô falando alto! Eu tô falando baixo, menina! Eu não tô falando alto, não! Fala mais baixo, amiga! Mas eu tô falando baixo! Alô? Amiga? Oi, amiga! Tudo bom? Oi, amiga! Você tava dormindo? Não! Tive dormindo o quê, amiga? Eu tava aqui fazendo uns trabalhos, umas coisas e tal... Ah, tá bom, então! É, então! Você gostaria de pegar um cinema comigo hoje? Pegar um cinema hoje? Ah, então, amiga! É o seguinte! Eu tô com os trabalhos da faculdade pra fazer, sabe? Muita coisa pra terminar, seminário e assim... Então eu tenho um... Tô meio assim, meio esgotada! Amiga, sério? Ah, poxa! Tá bom, então, amiga! Um beijo, viu? Tchau! Beijo, tchau! Aff, essa menina me deixa dormir! Não dormi, filha! É isso aí, galera! Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no nosso canal, comenta, curte, compartilha, deixa aqui nos comentários, sugestões pro próximo vídeo, caso vocês queiram que a gente continue fazendo sim com alguma coisa, independente do assunto, comenta aí pra gente ficar sabendo. Beleza, galera? Ah, e ainda dá tempo, gente, do desafio, viu? Então corre lá, vai, vai, se inscreve, que ainda vamos lá! Daqui 15 dias, se a gente bater a meta do sim inscrito, a gente vamos fazer o desafio do balde de gelo no frio! Então é isso aí! Nos dá essa força! Compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal e tamo junto! É nóis, é bro, é du, é... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí